Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer pra ler códigos QR no seu iPhone, beleza? Na verdade é muito simples, eu pesquisei no Google QR Code e aqui na própria Wikipedia ele tem a definição de código QR e ele tem um código aqui que direciona pra página principal do Wikipedia, então pra gente estar lendo esse código por exemplo, pode ser qualquer outro código que você esteja querendo, pra gente estar lendo qualquer código QR basta abrir a câmera do iPhone, muita gente não sabe, não conhece que a própria câmera do iPhone ela é um decodificador desse código QR, beleza? Então aqui pra gente fazer o teste eu vou direcionar aqui minha câmera nesse código vocês podem ver que aparece uma mensagem, um pop-up aqui no iPhone, dizendo que pra abrir a página principal do Wikipedia que é exatamente o objetivo desse código aqui na página da Wikipedia, beleza? Direcionar pra página principal e aqui na definição da Wikipedia fala que esse código QR nada mais é que uma codificação é uma maneira simples de você estar codificando mensagens, seja texto, SMS, informações que você quer compactar talvez pra distribuir pra mais de uma pessoa, né? e pra não ter que ficar digitando tudo de novo, né? você gera um código QR e a informação é distribuída mais rapidamente, né? mais simplificadamente então aqui por exemplo, um outro exemplo, né? eu tô num gerador de código QR que é uma página aqui na internet, né? em que ele mostra vários tipos de código QR que eu posso criar, beleza? eu posso personalizar um e-mail, até a rede Wi-Fi, né? vamos experimentar eu posso colocar o nome da minha rede Wi-Fi aqui de casa, né? e a senha aí eu vou criar um código QR, né? aí se a gente tá querendo, se eu quiser ler esse código, eu vou ler aqui com meu iPhone vocês podem ver que ele pergunta se eu quero conectar nessa rede, beleza? então é uma forma de você estar também compartilhando o seu Wi-Fi, beleza? você pode compartilhar uma mensagem de texto, né? vou colocar aqui tutorial blue screen tricks aí eu vou gerar um outro código QR, né? na verdade ele já gerou automaticamente e eu vou novamente com a minha câmera do iPhone eu vou estar lendo esse código, beleza? a única... muita gente não sabe que o iPhone a câmera do iPhone lê código QR porque não aparece aquele... pela moldura, né? típica, tradicional de quando você vai ler o código QR mas basta apontar a câmera do iPhone pra qualquer código QR que ele vai ler, beleza? então é isso, galera espero que tenha ajudado vocês aí e um abraço e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto